A Palavra de Deus cria realidades e mundos novos, certamente que inteligência, inteligência e boas notas. Quando a Palavra é falada, coisas são criadas no Espírito. Sabe isto? Muitos de vocês, enquanto eu falava, pensavam que eu estivesse a brincar, mas agora que estão a ver as coisas acontecerem, agora estão a crer. Eu posso falar a rir ou falar sem rir. O fim é o mesmo. A Palavra de Deus não volta vazio. Vocês viram eles a receber a graça? Viram eles a receber a inteligência? Certamente que este semestre, este ano, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no último trimestre, certamente boa disposição para estudar inteligência e boas notas me seguirão. A Palavra de Deus é uma fórmula para, a partir dela, você usar a fé e resolver problemas. A Palavra de Deus é uma fórmula para, a partir dela, o terceiro. A Palavra de Deus. 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 A palavra de Deus é falada, algo acontece no mundo espiritual que você não vê. Vocês viram quando eu falei a palavra sobre inteligência? No dia em que o povo de Deus aprender a crer nas palavras, vai descansar. A palavra de Deus aprender a crer nas palavras, vai descansar.